No relógio a gente fala boa tarde, né? Mas pra quem não almoçou ainda, bom dia. Pra quem já almoçou, boa tarde. E a gente traz informações agora, Sal, porque olha só, Sal, aconteceu de novo, viu? Mais um flagrante de uma pessoa pegando rabeira aqui em Maringá. E de novo na Avenida Colombo. A gente vai vendo as imagens aí, ó, o caminhãozão, a carreta parada aí. E uma pessoa ali sentada naquela parte de trás ali, indo tranquilamente enquanto a carreta vai se deslocando ali pela Avenida Colombo em Maringá, Sal. Agora, lembrando que essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Essa mesma cena aí já foi registrada somente, sei lá, nos últimos dois meses, se eu não me engano. Mais ou menos mais duas vezes. Uma delas no Contorno Sul, a outra na Avenida Colombo, aqui em Maringá também, onde inclusive uma pessoa, um garçom, acabou caindo lá da carreta. E a gente vai vendo aí a imagem registrada no Contorno Sul, aqui na cidade, onde isso também aconteceu. Lembrando que esse caso do Contorno Sul ou da Colombo, isso é considerado, sim, um motivo de pena e principalmente para quem está dirigindo o veículo, viu? De acordo com o artigo 235 do Código Brasileiro de Trânsito, conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo é uma infração considerada grave, com multa e medida administrativa, inclusive com a retenção do veículo nesse tipo de situação. Muitas cidades até criaram leis específicas para penalizar esse tipo de conduta e também é possível denunciar o crime, porque muitas vezes, nesses casos, os caminhoneiros aí nem sabem que tem gente pegando rabeira dessa forma, colocando a vida em risco e colocando em risco o caminhoneiro de tomar multa e perder o veículo também, Sal. Coloca a imagem que foi de ontem para hoje, para mim, fazendo um favor, que é essa do Contorno Sul, essa é a velha, essa daí que é a nova. O veículo parado no sinaleiro é Colombo, isso aí, Bruno? Qual avenida que é? Aqui está a avenida Colombo, sim, Sal. É, pelo tanto de faixa ali, eu acho que é Colombo. A pessoa está sentada, forgada, balançando as perninhas ainda, né? Só que eu não sei se tem algum parte de ferro ali que ela está segurando ou não, porque lá em cima tem o estribinho, onde eles amarram a lona, né? Coloca o vídeo, vamos ver se tem áudio, vamos lá. Ai, gente, sério mesmo? Áudio, Rodrigo! Não. É sério isso? Eu acho que é para tampar a placa. Olha isso. Maringá, últimas notícias. Boa noite, meu povo. Obrigado ao repórter e a repórter aí. Estavam os dois no veículo e filmou o sujeito sentado ali atrás. Olha, pessoal, vamos ter um pouco mais de juízo, meu povo. Porque ali no primeiro que não pode de jeito nenhum e não tem nem como segurar, né? Porque se cair, vai vir um outro veículo e vai passar por cima e o risco realmente é grande. Aê, Maringá, véia de guerra e as notícias da noite com os nossos repórteres que estão no dia a dia percorrendo Maringá. Vem comigo, ao vivo, nosso mochilinho.